Mês de outubro é o mês para você levar para a sua garagem o seu Renault Zero Kilômetro. E Renault Zero Kilômetro é aqui, na 15 de novembro, no bairro Glória, na Globo Renault. Afinal de contas, para o mês de outubro, as ofertas são muitas, Nízia. Bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Outubro já começou. Vem até a loja, me procure o meu nome Nízia, eu sou o gerente da loja, estou aqui para facilitar tudo para você. Venha para cá antes de você fechar o negócio, faça a sua proposta, venha para cá. Estou te aguardando, mas vem já! Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória. Olha a primeira super oferta! Na linha Zero Kilômetro tem o Renault Kwid. Novidade! É o lançamento completo, inclusive com som, ar e direção hidráulica, a partir de R$ 35.990. R$ 35.990. Para esta semana, tem Renault Sandero Step Away Expression, a partir de R$ 59.990. R$ 59.990. Para fechar as ofertas, da linha Zero Kilômetro, da Globo Renault do bairro Glória, tem o Renault Logan 1.0. Ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, a partir de R$ 49.990. R$ 49.990. E no mês de outubro, da nova Globo Renault do bairro Glória, nos seminovos, você escolhe, por R$ 22.990, você leva para a sua garagem, este Fiat Uno Vivaste 2014. Ou, se preferir, leva para a sua garagem também, este Sandero Expression, completo 2011. Mês de outubro, você escolhe, por R$ 22.990, você leva para a sua garagem, o Fiat Uno Vivaste. Ou, se preferir, você leva este Sandero Expression 2011. Afinal de contas, a nova Globo Renault do bairro Glória tem as melhores ofertas para você, tanto na linha Zero Kilômetro, quanto nos seminovos.